Atenção! Foi dada a partida para o sexto par do programa, Energia, Golias e também do Boap, Lagaro com dois copos de atraso. Vai tomando a ponta, Promotion, vai levando cabeça de vantagem, Colmar avança por dentro, tenta e toma a ponta. Livrou cabeça e pescoço de vantagem, lá por fora correndo, Promotion na segunda colocação. Novo Mercado corre em terceiro, em quarto é o Caldilho, em quinto raio, em sexto Barolo, em sétimo, lá por fora. Vai aparecendo o competidor Energia, Golias, ou melhor, Nambu, Guaçu, Energia, Golias, corre lá atrás. Os competidores entram pela grande curva, Colmar mantém pescoço de vantagem, lá por fora correndo ainda, Promotion na segunda colocação, é o Caldilho, em terceiro. Em quarto, Novo Mercado, na quinta colocação, ao raio, em sexto vai aparecendo o mais desgarrado do Boap. Assim os competidores passam a primeira para a segunda metade da grande curva e avançam por fora, Promotion vem tentar a primeira colocação ou contornarem a curva de chegada. Com o torno da curva de chegada, o Promotion virou na frente, mantém o corpo inteiro de vantagem, lá por dentro, Colmar corre em segundo, com é o Caldilho. Avançando por fora, é o Caldilho, tomou a segunda colocação, avança e tenta a primeira. O raio vai se defendendo de Alcaldilho, mantendo a cabeça e pescoço de vantagem, com o Novo Mercado surgindo lá por dentro, em nova remitida na luta pela terceira e pela segunda colocação. E Alcaldilho, mantendo a cabeça e pescoço de vantagem para Promotion, correndo em segundo, e avançando entre os dois, ali em Serradão, o Novo Mercado, vão cruzando a seta dos 100 metros finais e brigam cabeça com cabeça. É o Caldilho, tem cabeça, Promotion na dupla, cruza a faixa final, depois Novo Mercado, Nobe e os demais. Vamos aguardar o placar.